Transcrição e Legendas Pedro Negri Por favor, me ajudem! Deus não vai te perdoar! Em meados do século XIX, surgiu uma curiosa tradição. Fotografar entes queridos que faleceram. Com olhos pintados nas pálpebras. Mas isso era só parte de um ritual apavorante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Era uma vez uma linda garota. Ela entrou numa casa muito antiga e estranha, mas tinha uma família muito peculiar naquela casa. E o que tinha de peculiar nessa família? É a mesma mulher que eu vi. É a mãe. Mãe de quem? É a nossa mãe. Aquela família seguia tradições e regras que eram muito curiosas. Este era o vestido da nossa bisavó. Gostou? Essa casa estranha assustou a garota e arrepiou até a alma. O que eu fiz? Eu deixei que o demônio entrasse no nosso mundo. Ela está noiva! Nossa mãe vai acolhê-la! Em breve, o mistério da antiga noiva vai levar você para o inferno. Não! Não faz isso! Quieta! A noiva. Breve nos cinemas.